Olá, quinta-feira 21 de junho, primeiro dia do inverno, começa agora o Alba Notícias ao vivo, confira os destaques desta edição. Arraiá da Assembleia, clima de São João toma conta da Alba e você vai ver os melhores momentos da festa que fez o servidor cair no forró. As últimas provas e o encerramento da Gincana do Agasalho, promovida pelo Instituto Assembleia de Carinho. Os Arrastapés do fim de semana, as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o São João. Patrulha do Bem da Polícia Militar realiza apresentações em instituições filantrópicas. E ainda, as informações da Copa do Nordeste e da Copa do Mundo no Momento do Esporte com Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora duas horas e dois minutos. Na noite de ontem, a presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleuza Coronel, premiou a equipe vencedora da Gincana do Agasalho. Composta por 13 equipes formadas por funcionários da Alba, a Gincana movimentou a Assembleia e motivou os servidores. Vamos conferir o encerramento dessa brincadeira solidária com a repórter Juliana Neves. A tarefa Relâmpago foi realizada ainda no início da tarde desta quarta-feira. Foram feitas 11 perguntas e a equipe que tocasse o sino primeiro poderia responder. Ao final, três equipes empataram em primeiro lugar e receberam mais de 15 pontos. A primeira Gincana da Alba uniu os servidores durante três semanas em clima de descontração e muita alegria. Ao todo, foram realizadas três tarefas e uma tarefa surpresa. A última prova foi a mais aguardada. Cada equipe escolheu uma dupla para fazer parte de uma quadrilha junina que se apresentou na abertura do Arraiá da Assembleia. Vestidos a caráter, os pares não deixaram faltar animação. Excelente, isso é bom para o corpo, para a mente, para tudo na nossa vida. E a dupla, está animada? Estamos sim, estamos aqui para participar, se divertir. Isso é muito bom. Bem, agora a gente vai fazer a parte da dança aqui na quadrilha, eu e minha parceira Ilda, que está lindíssima, e vamos arrasar, vamos ganhar essa aí. Acho que a gente leva essa. A experiência é boa, saliativa, um ponto interessante, é juntar mais os nossos colegas da aula. E eu estou aqui substituindo a colega, espero que vocês torçam por mim, viu? Estou bonita de novo, mas vou ganhar ou não vou? A quadrilha foi comandada pela diretora do abrigo Salvador, Marília Isaac, ao som de muito forró. Comunica! No evento, também foi divulgado o vencedor da primeira tarefa, a venda de rifa da escultura de parede A Face de Cristo, doada pelo artista plástico Marcelo Gato. Nós sabemos que o que valeu mesmo foi o que nós fizemos, arrecadar tudo isso para ser entregue a alguns abrigos. Então, muito obrigada! E em clima de muita animação, foi divulgada a equipe vencedora da Gincana. A equipe Somos Todos Um, composta pelos departamentos do térreo da sede principal. Eu fiquei emocionada desde o momento que a Gincana foi anunciada por Dona Eleusa, porque foi uma coisa que eu sempre tive vontade que acontecesse aqui na Assembleia. A nossa grande vitória foi a aproximação com os colegas, a gente conheceu pessoas, a nossa equipe era composta pelos departamentos do térreo, e nós convivemos diariamente no mesmo andar e nem sequer tínhamos esse contato mais próximo. O objetivo da Gincana foi arrecadar agasalhos. Eleusa Coronel, presidente do Instituto de Carinho, responsável pela competição, comemorou o sucesso da brincadeira. Foi sucesso! Gente, maravilhoso! Eu estou muito feliz, com certeza. Esse trabalho da Assembleia de Carinho está atingindo o nosso objetivo, que é ajudar as pessoas e fazer essa confraternização. O presidente da ALBA, deputado Ângelo Coronel, elogiou a iniciativa. A Gincana foi uma coisa inédita, primeira vez na história da Assembleia, uma Gincana beneficente, onde animou, onde integrou os servidores da casa, os parlamentares. Eu fico feliz em mais uma iniciativa da Assembleia de Carinho, em promover essa integração entre os colegas, entre os servidores. Bacana, né? E a festa não parou por aí. E, num clima de muita animação, o Arraiá da Assembleia reuniu servidores, deputados e convidados que arrastaram o pé ao som de muito forró. E a Juliana também quem mostra pra gente os melhores momentos dessa festança. Decoração junina, comida e bebidas típicas, além de muito forró para animar ainda mais os servidores da ALBA. O clima foi de total descontração e muita alegria no Arraiá da Assembleia, que acontece desde 2005, no estacionamento da casa. Este ano, os shows ficaram por conta da banda Estaca Zero e dos cantores Del Félix e Sandro Becker. A folia foi aprovada pelo público. Muito bom, animado, ótima atração, pessoal descontraído, muito bom, vale a pena. O ano passado foi bom e esse ano tá melhor ainda, que o homem está casado. É o segundo forró, tô gostando muito. Todo ano que tem, eu venho, já a gente já vem há vários anos, sempre gostei, gosto muito. Tradicional festa do Nordeste, o São João enaltece a cultura do povo do sertão. E a ALBA não deixa passar em branco esse período tão especial. Aqui é a casa do povo, a casa que representa o povo baiano. Neste aspecto aqui, os funcionários que cuidam das leis, das normas, das regras, fazem essa festa aqui de junho para poder confraternizar no meio do ano. Valoriza a cultura nordestina, porque em tempos de forró junino, eu acho que todo mundo tem que saudar essa grande tradição do forró. E o figurino, a dança, as comidas, isso é muito bacana, porque isso também gera emprego e renda e reafirma nosso compromisso com a cultura popular. Eu quero aqui dizer que hoje nós encerramos esse momento dos festejos juninos na Assembleia Legislativa, mas a partir de amanhã cada um vai para o interior. Brinque direitinho, curta o São João, a canjica, o licor, moderação. Na busca por essa identidade cultural, a presidente da Comissão Estadual do Forró também marcou presença e falou sobre a luta pelos registros das matrizes do forró como patrimônio imaterial do Brasil. Reunimos 14 estados, criamos essas comissões para que fizesse o mapeamento estadual das matrizes do forró, porque é um processo que requer esse mapeamento histórico. São 400 anos da cultura, a identidade do povo nordestino, e a gente não pode deixar morrer essa cultura. A primeira-dama da Alba e presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, falou sobre a união dos servidores. Esse ano está mais cheio ainda, as pessoas se motivaram mais para vir, Isso é bacana, eu acho que isso é um reflexo de como as pessoas estão se sentindo aqui na Alba. Porque todos nos falam que com essa administração desse novo presidente, Angelo Coronel, as pessoas estão mais motivadas, estão mais felizes, um departamento está interagindo com o outro. Então isso fez com que todos viessem para a festa. Também marcou presença na confraternização foi o presidente da Alba, deputado Angelo Coronel. Ele comemorou o recorde de público nesta edição do Arraiá. Mais um ano se realiza, hoje com recorde de público em relação ao ano anterior, e a gente fica feliz que cada atividade que a gente faz aqui, a gente vê a integração maior, vê a quantidade de gente maior, significando que realmente está sendo um sucesso. Então eu quero agradecer a todos os servidores, todos os colegas, e aqueles que realmente gostam de gente, que estão aqui para promover esse grande evento no Forró da Alba. E coisa boa que é São João, né? No próximo bloco, as notícias do esporte. Hoje à noite, o Bahia enfrenta o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, e tem as novidades da Copa do Mundo direto da Rússia. Agora são 2 horas e 10 minutos. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo Serviço de Saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. Quinta-feira e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Boa tarde, Eliseu. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo. E você? Veio para o forró ontem? Ontem eu não consegui comparecer, mas eu curti muito aqui as imagens, todo mundo. Tinha um outro compromisso já marcado. E você? Mas foi uma maravilha, né? Maravilhoso. Eu acabei trocando a data, pensei que era hoje, mas foi um monte. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos falar de Copa do Mundo, né? Vamos lá. Copa do Mundo. Está animado você? Eu acho que o Brasil amanhã vai pegar um adversário que, teoricamente, é fraco. Teoricamente. Porque nessa Copa do Mundo que a gente tem visto aí, é que as equipes inferiores, tecnicamente, como joga todo mundo atrás, os jogos são difíceis. Você vê que só a Rússia aplicou a goleada. Os outros resultados é 1x0, 1x1, né? Meio complicado. Inclusive hoje, nós estamos falando aqui ao vivo, hoje nós já tivemos dois jogos. A Dinamarca empatou com a Austrália. Quem diria, né? A Austrália empatando com a Dinamarca. E nós tivemos agora há pouco, o Peru perdeu agora há pouco, de 1x0, da França. A França é uma das candidatas também ao título. E logo mais, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nós teremos a Argentina. A Argentina hoje vai brigar para conseguir uma classificação também, né? Então, a Argentina hoje também tem um adversário. Esses adversários, como eu volto a dizer, são todos muito difíceis, né? E a Argentina precisa ganhar esse jogo hoje, senão o Messi pode voltar para casa. Como a gente costuma dizer, é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Ninguém veio para brincar, né? Não tem favoritismo, né? E ontem, a seleção de Portugal, mais uma vez, o gajo, o gajo português, o Cristiano Ronaldo, fez o gol contra o Marrocos. Vamos lá. Estão vendo, logo no início, jogo de cabeça. Esse gol foi aos 4 minutos de jogo. Portugal, depois de uma pressão da equipe de Marrocos, mas Portugal conseguiu ganhar o jogo. E agora vai disputar, que será primeiro ou segundo colocado do grupo. Ele e a Espanha, né? E vão ver ali quem vai chegar primeiro ou segundo do grupo. Cristiano Ronaldo se destacando muito nessa Copa, né? Muito, muito, muito. É o melhor jogador do mundo, né? Isso é incontestável. E, na tarde, a Espanha também tomou um sufoco, mas conseguiu ganhar do Irã 1x0. Vamos lá. O gol, inclusive, você viu um gol meio esquisito do brasileiro, Diego Costa, que é brasileiro naturalizado. Você viu um gol de sorte. Naturalizado espanhol. Então, a Espanha agora está com 4 pontos, Portugal também está com 4 pontos. E vão decidir agora, nessa última partida, quem será o primeiro ou o segundo do grupo. Confirmando o que você disse, né? Os placares, assim, bem apertados e os favoritos tendo realmente dificuldade. Dificuldade, porque as equipes inferiores, elas jogam todo mundo atrás e aí você precisa de muita habilidade. O Brasil, inclusive, pega amanhã a equipe da Costa Rica, que vai ter também problema. O Neymar sentiu uma contusão esse meio de semana, mas parece que vai jogar amanhã e o Brasil vai com a equipe completa contra a equipe da Costa Rica. Inclusive, muita gente aí questionando, o jogo é muito cedo, 9 horas. Não dá para tomar uma cervejinha, né? Porque o jogo é muito cedo. O pessoal vai ter que tomar um café mesmo. Não é permitido mesmo, não. É 9 horas da manhã o jogo. Olha, e o Brasil vai jogar amanhã de manhã, 9 horas, e o Bahia joga contra a equipe do Ceará. Mas antes disso tudo, a Samir fez uma matéria muito interessante sobre a Copa do Mundo, falando sobre a economia. Porque a economia gira, né? Em Copa do Mundo, vende camisa, vende alimento, vende bebida, enfim. Vamos ver com a Samir, vamos lá. Pois é, a Copa do Mundo não é só futebol, não é mesmo? A competição movimenta os mais de diversos setores, principalmente a economia. Aqui no Estado, a produção industrial de bens duráveis aumentou desde o início do ano. A categoria que registrou o maior aumento da produção foi a que abrange o setor automobilístico e de eletroeletrônicos, incluindo televisores, aparelhos de som e similares. Nessa classe, o aumento foi de mais de 41% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. E a gente conferiu de pertinho como andam as vendas desses produtos no comércio de Salvador. O travesseiro da Copa. É esse aqui, ó. É, muito bom. Tem de tudo por aí. De lençol a corneta, passando por camisa e muito mais. Pois é, o povo tá animado mesmo, hein? Lá da Rússia, muitos baianos têm nos enviado os vídeos. E como será que anda o nosso amigo Celinho por lá? Assembleia Esporte visitando o Hermitage. Muita riqueza no Hermitage. Só prato de ouro. Eu não sei como os gizares conseguiam comer nesses pratos de ouro e beber vinho nessas taças. Estamos diante da Basílica Santo Isaac. O Celinho é o nosso correspondente. É, ele tava num balanço, num swing baiano ali, ó. Ele tá no clima, né? Tá. Parabéns à Samir, é uma matéria muito legal. Falando sobre economia, porque a economia gira muito, né? Em termos de Copa do Mundo. Por isso que muita gente torce pro Brasil não sair cedo da Copa. Sim, claro. Tomara que não saia, né? Porque aí você deixa de vender a camisa. Muita gente tocou camisa, bandeira, enfim. Mas tudo bem. Olha, hoje, mudando um pouco de assunto, o Bahia joga hoje pela semifinal do Campeonato Nordeste. Vai pegar a equipe do Ceará lá no Ceará, a segunda partida será aqui. Na outra semifinal, a equipe do ABC perdeu do Sampaio Correa. Sampaio Correa joga a segunda partida jogando pelo empate. E o Bahia hoje já com um novo treinador. Edson Moreira hoje assumiu, já vai assumir hoje a equipe do Bahia, tecnicamente e taticamente, lá no Ceará. O Ceará faz uma péssima campanha na Série A, como o Bahia também faz uma péssima campanha. Então, são dois aí abraçados aí naquela lanterna, nos afogados. Eu achei que nem tinha jogo do Bahia nesse meio tempo aí de Copa do Mundo, né? Tem o Campeonato Nordeste. Não tem, é Campeonato Brasileiro, que só volta depois da Copa do Mundo. Mas o Campeonato Nordeste é uma competição intermediária. E esse jogo acontecerá hoje, 21 horas e 45 minutos, lá no Ceará. Muito obrigada, Eliseu, pela participação. Obrigado a você e bom São João para você e para todos, né? Bom São João, que a gente tem amanhã um resultado positivo para o Brasil. Nove horas da manhã, comendo um sanduichinho de manhã, um cafezinho e torcendo para o Brasil. Tá tudo certo. Obrigada, Eliseu. Um abraço. Você também. Outro. Patrulha do Bem. Esse é o nome do grupo de teatro da Polícia Militar da Bahia, que há três anos leva alegria para hospitais, abrigos e orfanatos, com peças teatrais e atividades lúdicas. Esse ano, o Lar Franciscano recebeu mais uma vez o grupo, que colocou todo mundo para dançar forró. Confira. Entre 60 e 104 anos, os idosos do Lar Franciscano em Salvador dançam, cantam, brincam, aproveitam as comidas típicas das festas juninas, festa embalada pela Patrulha do Bem, da Polícia Militar da Bahia. Ao longo desses dias que antecede o São João, a gente está com a Patrulha Junina, com esses policiais voluntários, atendendo 15 instituições. O grupo também leva teatro e dança, alegria da plateia e laços fortalecidos entre a PM e a comunidade. Além do trabalho que vocês fazem, que a polícia faz, a preservação da vida, da cidade, da pessoa humana, ele se preocupa também com a outra parte, o outro lado da vida da gente, né? Que é a diversão, que é o lazer, que é trazer alguma coisa diferente para a gente. Muita música, muita gente, deu para distrair bastante. Criada há três anos, a Patrulha do Bem se apresentou no Lar Franciscano pela primeira vez. É algo esperado pela casa, pelos nossos idosos, até inclusive esse ano nós fizemos assim, aproveitamos para fazer a festa junina da casa com os idosos, junto com a Patrulha do Bem. Pois é, só dá forró hoje. A seguir as dicas da nossa agenda cultural para quem vai passar o São João aqui em Salvador e as informações sobre o transporte público na capital nesse fim de semana de muita festa. Agora são 2 horas e 20 minutos, nós estamos ao vivo e voltamos já já. E aí Vamos, filho, vamos, 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 meu campeão, vamos, filho. É quando você torce. Fabinho, nós torcemos por você. E você vibra. Vai em frente, garoto. E você acredita. Vamos lá, Fabinho. Vai lá, Fabinho. Acreditamos em você. Fica mais fácil correr para a vitória. Fabinho. Ajude a LBV e faça um gol pela infância brasileira. O São João do Pelô é um dos destaques da nossa agenda cultural hoje. Afinal, não vai faltar forró nos largos Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água, na Praça Tereza Batista e no terreiro de Jesus. E tem outras opções para você dançar muito nesse fim de semana tão especial. Confira as nossas dicas e faça a sua programação. Na próxima sexta-feira, dia 22, a banda Atemporais faz um tributo a Luiz Gonzaga no Rio Vermelho. A torcida Brasil Holodum se concentra no Largo do Pelourinho também nessa sexta para mandar as vibrações positivas para o jogo da Copa. A partir das 8 da manhã, acesso gratuito. E a programação do São João do Pelô já está definida. De sexta a domingo, tem forró em todos os largos e praças do Centro Histórico. É para cair na dança. E no domingo, a partir das 4 da tarde, tem um grande arrastão junino no bairro do Engenho Velho de Brotas. A concentração será no Largo da Capelinha. Para fechar a noite de São João, a festa será comandada pelo Grupo Leva Eu. Dois quilos de alimento valem uma camisa. Bom, São João! E para chegar nos arrastapés da capital, você vai poder contar com o reforço no transporte público. Em Salvador, 12 linhas de ônibus terão funcionamento ampliado durante o São João. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Sivaldo Amorim, direto da redação. É com você, Sivaldo! É isso aí, Luana. Como você disse, para quem escolheu curtir os festejos na capital, uma boa opção é o São João no Pelô. Um esquema de transporte especial vai atender a população. As mudanças começam a partir de amanhã, com linhas de ônibus de vários itinerários, tendo o roteiro programado até às 3 horas da madrugada. As linhas de transporte complementar da região da Cidade Baixa e Cabula também serão reforçadas das 18h às 3h da manhã. Confira as linhas que terão atendimento prolongado até às 3h da manhã. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Sivaldo. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã não tem resumo da semana, mas na segunda estamos de volta ao vivo às 2h da tarde. Obrigada pela sua companhia. Bom São João e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.